Fala galerinha, aqui é o professor Douras com mais uma aula de história, com mais café. Nessa nossa aula nós vamos tratar do Egito Antigo, terra de mistério, terra de faraós, de enigmas, de pirâmides. Então vem comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é necessariamente localizar geograficamente o Egito Antigo. O Egito Antigo está localizado no Nordeste da África e o Egito Antigo é cortado, rasgado por um dos mais importantes rios do mundo. E nas palavras de Heróbito, historiador grego, o Egito é uma dádiva do Nilo. No Egito, a civilização egípcia só foi possível graças à existência do Rio Nilo em uma região árida, desértica. Sem este rio, provavelmente jamais seria possível a fixação de povos nessa região. Então, a região do Egito é dividida em duas partes. O Alto Egito, que é a região do vale e das montanhas, caracterizado ali por um relevo ocidentado, por um solo pouco fértil. E o Baixo Egito, que é a região do delta do Nilo, com um solo muito fértil, decorrente das cheias que levam insumos, humus e fertilizam o solo. Então, o Baixo Egito, com a Foz, e o Alto Egito, com a região das nascentes, propriamente dito. E o Nilo nasce na floresta de Niuang, em Ruanda, no centro da África, e corre ali para o norte, deságua no Mediterrâneo. O rio só recebe o nome de Nilo a partir da junção de dois afluentes importantes e principais, né? Que é o rio Nilo Branco, que se origina na nascente em Ruanda e passa pelo lago Vitória. E o rio Nilo Azul, que vem das altas montanhas da Etiópia e corre em direção ali ao Mediterrâneo. Pode ser citado ainda um terceiro afluente, não tão menos importante, que é o Atibara, que nasce ali na região do Sudão, tudo bem? Outro destaque importante é que o rio Nilo, com mais de 6.700 quilômetros de extensão, ele atravessa uma região desértica montanhosa de regiões de florestas tropicais, savanas e pântaros. E durante muito tempo foi o rio com o maior volume de água do mundo, sendo superado pelo nosso rio, o rio Amazonas. Um dos motivos é a utilização desenfreada e predatória da água do Nilo para irrigação, que diminuiu seu volume consideravelmente. E aí o rio Nilo acabou perdendo seu posto de maior rio do mundo. E ainda tem questões como poluição, devastação da mata ciliar, assoreamento, entre outros problemas que estão matando o rio Nilo, tudo bem? Então, assim como nos rios Chile e Eufrates, o Nilo possui um sistema de cheias e vazantes muito precisas, ok? Entre junho e setembro, suas águas transbordam, fertilizando as margens com material orgânico, os humus. Dos meses de setembro em diante, as águas recuam para seu nível normal. E aí os camponeses começam a semear a terra. De março a julho é o período de colheitas, ok? Os egípcios desenvolveram um complexo sistema de irrigação por meio de canais, diques, represas, barragens. E o que propiciou o melhor aproveitamento das águas do Nilo. Esse melhor aproveitamento das águas também propiciou o melhor aproveitamento do solo, ampliação da área agricultária e, consequentemente, o aumento da produtividade agrícola, tudo bem? E, necessariamente, por exemplo, os egípcios desenvolveram várias técnicas de irrigação ao longo das margens desse rio, né? Criando canais, diques, represas, barragens, que ampliavam a área agricultável, né? Utilizavam também arado puxado por animais, onde a terra era remoída e remexida, tornando-a mais fértil, tudo bem? Soltavam animaizinhos ali, cabras, né? Que ajudavam a pisotear o terreno e também davam uma cagadinha para fertilizar através dos excrementos, né? Fertilizar o solo. E também utilizavam tecnologia como o xaduf, né? Que retirava água de poços ou água do rio e despejava essa água ou dentro de um pequeno reservatório ou mesmo dentro do meio da plantação, certo? E, até hoje, os egípcios utilizam a rede complexa, né? De canais, diques e represas para irrigação. A região do Baixo Egito, que é a região do Delta, do Niro, com o solo mais fértil, é a região mais bem beneficiada pelo sistema de diques, represas e canais. E é a mais beneficiada também pelas cheias, o que permitiu o melhor aproveitamento do solo, portanto, é a região mais produtiva do Egito Antigo, né? E a alta fertilidade ao longo do Rio Niro foi um importante fator atrativo para grupos humanos que se fixaram nessa região, as margens no final ainda do neolítico, período neolítico, neo novo, lítico, pedra, período da pedra polida, período da pedra nova, né? E o trabalho coletivo na construção de canais de irrigação, diques, represas, possibilitou o desenvolvimento dos primeiros grupos sedentários nessa região do Vale do Niro. E essas comunidades agropastoriz independentes são chamadas de nomos. Os nomos, então, são as primeiras comunidades agropastoriz, autônomas, independentes, que se fixaram ali às margens do rio. E os nomos eram chefiados pelos nomarcas, a figura do pai, era uma sociedade patriarcal, era um homem, geralmente, que era a autoridade máxima dessas comunidades agrícolas. Os nomos chefiados pelos nomarcas. Outro aspecto importante era quanto à organização e desenvolvimento das práticas agrícolas na região, que contribuíram de maneira significativa para o crescimento populacional dessas aldeias de nomos. Com o maior número de pessoas, os nomos passaram a disputar mais territórios entre si. Essas disputas, ao longo do tempo, é claro, provocaram submissão de alguns nomos por outros nomos. E assim, por volta de 3500 a.C., surgiu dois reinos importantes. O reino do Alto Egito, localizado no Vale do Nilo, ao sul, e o reino do Baixo Egito, localizado no norte, no delta do Nilo. E, necessariamente, o Baixo Egito sempre era mais beneficiado pelas cheias e pelo solo mais agricultado, despertando uma certa cobiça por parte do Alto Egito. Esses dois reinos lutaram entre si até que, em 3.200 a.C., o Tumenés unificou o Alto e o Baixo Egito, tornando-se o primeiro faraó. Era o início do Antigo Império. Faraó significa Casa Grande. Ok? Bom, e aí, professor? É que a gente pode dividir a história do Egito em três importantes partes. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Ok? O Antigo Império, necessariamente, ele começa ali por volta de 3.200 a.C., se estende até 2.100 a.C. Ele é marcado pela unificação dos dois reinos. E Menés foi o cara responsável por essa unificação, tornando-se o primeiro faraó, governante supremo do Egito. Começa aqui, nessa fase do Antigo Império. A capital desse momento do reino era a cidade de Ménfis. Foi um período de estabilidade e tranquilidade na política, durante o qual os faróis fortaleceram. Nessa época, também foram construídas famosas pirâmides da planície de Gizé, que é o Penskeff e Miquelinos. E também houve grande desenvolvimento da agricultura. Porém, a irregularidade das enchentes que diminuíram, que diminuíram a produção de alimentos, os altos tributos e as doenças que passaram a ocorrer por volta de 2.300 a.C., provocaram revoltas internas que permitiam, de certa maneira, que os nomarcas tentassem recuperar seu poder, dividindo mais uma vez o Egito. Logo depois, vem a fase do Médio Império, por volta de 2.100 a.C., o Egito foi reunificado ali por Mentiu-Rotep II e a capital transferida para Tebas. Nesse período, houve grande prosperidade e as campanhas militares ampliaram as fronteiras do Império até a Númbia. Nessa época, também houve desenvolvimento do comércio, sendo estabelecido em relações com povos da Ásia, como os fenícios, os assírios, os cretenses ali no mar Mediterrâneo. E a partir de 1.800 a.C., o Império Egípcio sofreu a invasão e a dominação dos ixos, que usavam o cavalo de guerra, artefatos de instrumentos de bronze, um material muito mais resistente do que utilizado pelos egípcios nas guerras. E esse povo impôs sua autoridade sem muito grande esforço, e permanecendo no território por mais de um século, para vocês terem uma ideia. E a cidade de Tebas foi a única que não caiu sob o domínio dos ixos, ok? E o novo Império. Aí começa ali em 1580, se estende até 715 a.C. Os egípcios realizaram uma grande contra-ofensiva contra a dominação dos ixos, e eles foram expulsos pelo faraó Amósis I. A Amósis restaurou a unidade política, iniciando um período de maior poder do Império Egípcio. Campanhas militares conquistaram a Fenícia, a Palestina, a Síria, o Sudão. Monumentos foram construídos, arquitetônicos gigantescos, como, por exemplo, o Templo de Karnak e o Shor. Foram realizadas obras faraônicas, assim dizer. Era uma forma de demonstrar a grandiosidade faraônica na época. E por volta de 1100 a.C., problemas internos decorrentes de disputa pelo poder, crescentes, e o enfraquecimento do Estado facilitou o ataque de povos estrangeiros, como a invasão à Síria, em 662 a.C. E a partir de então, o Egito sofreu sucessivas invasões. Os persas invadiram, os macedônios invadiram, os romanos invadiram, um bicho de cofei ali na região do Egito. E aqui eu tenho, por exemplo, o Templo de Karnak, monumental, gigantesco, grandioso. O Templo de Karnak, o Templo de Lushor, também monumental, grandioso, gigantesco. Então, o Templo de Lushor é um desses exemplos, dessas obras magníficas dos egípcios. E a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos abordar os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais do Egito antigo, como a religiosidade, as pirâmides, o processo de unificação e muito mais. Tchau, galera. Foco nos estudos aí. Sangue no olho, faca nos dentes e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.